Vai, eu tive que dançar o quadradinho Vai, vai, tem que pagar, tem que pagar Eu paguei, eu danci o quadradinho Não pagou, não pagou e agora... O que ele falou? Ô, Elito, o que ele falou? Cosquitossom Vai, e agora, de quem que é esse aí? Vai, o que é esse aí, quem deu? Kit de pia Quem deu? Para sorteio Filho, de qualquer um ou outro vocês vão tomar um castigo, não adianta A gente só acerta daqueles que a gente viu na surdina Quem que deu? Quem que deu? Quem deu? Tá aqui? Não, quem deu aquele livro? Já errou tudo Quem deu? Quem deu? Quem deu nem tá mais aqui Vou trazer uma parte Uma quanta falta de pequenação de se alles Ah, quem deu pra ser Que pegada